Será que querem? Quem serão os acionistas, os grandes acionistas da holding, a AGEA? Nós precisamos, senhores, ter uma oportunidade apenas para tentar investigar. Porque eu acho que com uma investigação mais aprofundada, a gente vai ver o que está errado, o que tem por trás, se é o segundo escalão que faz, se é o primeiro que faz, se é as coisas...